A ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou que o Ministério da Cultura e o Governo Federal vão apoiar o Carnaval em todo o país. A ideia é descentralizar leis de fomento e estimular empresas e sociedade a investir mais na cultura via as leis de incentivo. O governo quer sensibilizar as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do Brasil, além de viabilizar ações que façam chegar os recursos necessários. O Ministério da Cultura lembra que as leis de incentivo à cultura têm papel fundamental no Carnaval e que as escolas de samba teriam muita dificuldade em organizar seus desfiles sem essas leis. O governo quer dar mais destaque à importância econômica do Carnaval como um grande negócio que gera emprego e renda para muitos brasileiros. O governo quer dar mais destaque à importância econômica do Carnaval como um grande negócio que gera emprego e renda para muitos brasileiros. O governo quer dar mais destaque à importância econômica do Carnaval como um grande negócio que gera emprego e renda para muitos brasileiros.